Tenho aqui um livro, e o título é A Commotion in the Ocean, a emoção no oceano. Temos aqui o polvo, o tubarão e a baleia. Temos as bolhas de ar. E aqui temos uma janela para o oceano, a window to the ocean. E temos a alga, as algas, os seaweeds. Temos o tubarão e temos o tesouro, o treasure chest. Este é o caranguejo. Ele gosta de andar de lado. Ele gosta de andar de lado com a cobra, não é? E esta é a tartaruga. A tartaruga, não é? E os bebês. Um bebê, dois bebês, três bebês, quatro, cinco, seis, sete bebês. E o pai está aqui. A mãe e o pai. E aqui temos a estrela do mar. E aqui temos os golfinhos. Dolphins, right? Do you know? Olá, olá. Now they just kill, show these and quesquick, quesquick, quesquick. Este é um peixe amarelo. E esta é a alforreca, jellyfish. E aqui temos o tubarão. Estão grandes. Dente grande, right? Big teeth, right? A swordfish. E os polvos. Um polvo. Dois polvos. Três polvos. Quatro polvos. Cinco polvos. E aqui temos o tesouro. Treasure chest. Aqui temos a raia. A stingray. E as lagostas. The lobsters. Uma lagosta. Duas lagostas. E aqui é o fundo do mar. E sim. Está tudo preto. Everything is very dark, right? They are very strange. Muito estranhos as peixes, não é? E esta é a baleia azul. The blue whale. E aqui temos as morsas. The walruses. Wow. Têm dentes grandes. They are so big, right? E aqui temos os pinguins. The penguin, right? E eles estão a brincar. They are playing, right? Sliding. A escorrer, cara. E este é o a mãe. O urso polar mãe. Mother polar bear. E o um bebê. Dois bebês. Do two baby polar bears, right? E esta é a janela do fundo do mar. So, this is the window to the ocean bottom, right? E é o fim. Este é o fim. Vinha. Cadê? Check the book. So, we have the shark, tubarão, balaia e o polvo. E agora, now, we will do an art craft. We are going to make our own polvo. We are going to make our own octopus. Wow, imagine that. And for that, we need some colored paper. And some paper. White paper. And we need a scissor. But, guys, scissor, you need to have a grown-up to help you, okay? And we are going to use some crayons, okay? So. We put our hand like this. And I'll choose verde. Carne verde. E agora, design a minha mão. Draw my hand, right? Right? E temos aqui, o polvo. Agora, vamos curtar. So, bonito. We're doing this with someone who can help you, okay? Don't do this by yourself, okay? Wow, o que eu tenho aqui? A minha mão, uuuh! Mas é também um polvo. Estes são os braços. The arms, right? Not eight. But, um, dois, três, quatro, cinco. Right? Agora, vamos desenhar os olhos. E, a boca. Não é? E o nariz. Aqui. Aqui o nariz. Agora, fazemos aqui mais umas pezinhas. Porque, o polvo, tem estas coisinhas, estes, ah, estes, ah, estes, ah, e spots, não é? Fazemos aqui, uns spots. E, está aqui o meu polvo. Este é o polvo. Pode escolher uma, qualquer cor. You can choose any color, okay? Eu escolhi laranja, mas você pode escolher verde, ou você pode escolher white, e depois escolher color, okay? Agora, eu gostaria que você faça isso, okay? E, então, faça uma foto, faça sua mãe, ou sua mulher, faça uma foto, e faça uma foto para mim, Sr. Ricardo, ou Ms. Chani, okay? Muito bom. Okay, bye-bye. Bye-bye.